Então vou ensinar pra vocês aqui hoje, quem nunca fez detox nesse ano de 2023 tem que fazer, tem que fazer. Primeiro, precisamos entender que todos nós estamos intoxicados. Primeiro passo é você ter essa consciência, vai teclando, vai comentando aí, a gente vai conversando aí, vou vendo pelos comentários. Nós precisamos ter consciência de que todos nós estamos intoxicados. Semana passada fui comprar um creme de cabelo natural, sempre vou buscar a opção mais natural. E aí eu tive que explicar pra atendente, ele falou, olha, eu quero um creme de cabelo natural, vegano, livre de petrolatos, livre de parabenos. Para quem não sabe, são substâncias à base de petróleo, que vão nos cosméticos, que já é um meio, um caminho para intoxicar as pessoas. E livre de sódio, né? Mas a toxina vem mesmo, os tóxicos mesmo são os parabenos, os petrolatos e as químicas todas que vêm. E aí eu conversando com a atendente, eu quero esse creme de cabelo natural. E aí ela falou assim, olha, eu tenho um aqui que é vegano e tal, mas não está aparecendo no rótulo, na embalagem, que é livre de parabenos. Aí você vê substâncias todas em inglês, eu não sou químico industrial, conheço de bioquímica, não de química industrial. Falei, bom, isso aqui não está aparecendo confiável, não comprei, deixei para utilizar o que eu conheço, o que eu tenho. Então, os cosméticos trazem uma série de tóxicos, dentre eles os petrolatos e parabenos, são derivados do petróleo. Na alimentação não precisa nem falar, no YouTube tem um documentário, Veneno Está Na Mesa 1 e 2, que explica, que discorre sobre o uso de pesticidas e defensivos agrícolas e o Brasil é campeão mundial, mundial em uso de agrotóxicos. É um excesso de veneno absurdo, absurdo. Então, através dos agrotóxicos, aditivos químicos, aí tem uma diferença, tá? Agrotóxicos são os defensivos agrícolas, utilizados nos vegetais, nas frutas e tudo mais. Então, o ideal seria nós utilizarmos sempre vegetais, frutas orgânicos, esse é o ótimo. Tá, mas deixa de lado aí, em outro momento a gente conversa sobre essa questão de forma mais profunda. O importante é nós entendermos o que, que nós estamos recebendo essas toxinas. Os aditivos químicos já é de forma mais consciente, intencional. O que que são? Os conservantes, acidulantes, espessantes, antiumectantes, acidulantes, edulcorantes, os corantes artificiais. Tudo isso vai fazer a pessoa morrer antes, né? Tá intoxicando. Então, você pega um produto alimentício, que é um produto processado ou ultraprocessado. Ele vai ter lá no rótulo esses aditivos químicos. São substâncias químicas que são adicionadas, acrescentadas para melhorar o sabor, entre aspas, né? Para despertar o mâmio, por exemplo, glutamato monossódico. E são substâncias cancerígenas que vão nos intoxicar também, tá? E aí, tem substâncias que são a base até de petróleo também, como por exemplo, no uso dos óleos refinados. Mesmo o óleo vegetal sendo refinado, vai ser um veneno, porque tem substâncias solventes que são a base de petróleo. Então, tem muita sujeira, muita toxina, de fato, nos alimentos. Panelas também, pode causar intoxicação, os metais tóxicos. O alumínio não é metal pesado, mas é um metal tóxico. As embalagens, quando tem cádmio, chumbo. Então, tudo isso vai intoxicando a pessoa. Então, não tenho dúvida em falar que você tem um grau de intoxicação. Isso é universal. A não ser que a pessoa tenha nascido na roça. Tenha nascido na roça, né? E viveu a vida inteira distante, sem utilizar os industrializados, sem utilizar defensivos agrícolas, tudo orgânico. O que é muito raro hoje em dia. E até as carnes também, porque existe um processo chamado bioacumulação, biomagnificação. Por exemplo, o peixe, o peixe pequeno, ele já tem uma intoxicação lá no mar, por mercúrio, nos rios por mercúrio. No mar tem outros elementos que são despejados, dejetos no mar, né? E aí o peixe maior vai lá, come esse peixe pequeno, vem outro, come esse peixe. Então, quanto maior o peixe, maior a acumulação de toxinas, quanto mais tempo ele vive também. Isso é um exemplo. Entre os animais tem os hormônios, enfim. Nós estamos expostos, no caso dos animais também, a ração. A ração, que é com soja transgênica e muitos vegetais que contém uma série de toxinas, então tem uma acumulação. Porque esse animal está utilizando durante anos, você come o animal, recebe todas essas toxinas concentradas. Todos nós estamos intoxicados. O que a gente precisa fazer? Uma destoxificação. Uma desintoxicação. Quem aqui conhecia o termo destoxificação? Alguém aqui já conhecia? Então, se você está achando relevante, se você está entendendo que você precisa de um detox, já começa aí nos ajudando, ajuda o canal a dar um like, um coraçãozinho aqui no Instagram. Vamos compartilhar esse conhecimento. Manda um aviãozinho aí no Instagram e compartilhe com seus amigos, familiares. Compartilha no WhatsApp com quem precisa fazer um detox, precisa ter esse conhecimento. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está com dores de cabeça, enxaqueca, isso é muito comum, muito comum, por estar intoxicado. A pessoa está sofrendo com dores no corpo, faz um detox e as dores vão embora. Ué, o que aconteceu? Alcalinizou o corpo, limpou o organismo, limpou o terreno biológico, pronto. Tudo melhora. Tudo melhora, né? Ó, a Ana está perguntando aqui, né? Como é o processo de desintoxicação? Eu vou ensinar aqui para vocês várias formas de desintoxicação. Então, gostou, gente? Deixa o like, nós estamos com bastante gente aqui online já, ao vivo. Já mais de 100 pessoas contando aqui as redes. Eu sei que tem muita gente aqui que está no carnaval. O pessoal até comentou aqui, ó, boa noite. Bom feriado de carnaval. É, eu não pulo carnaval. Não pulo carnaval, sou cristão. Mas respeito, né, quem está se divertindo aí. E parabéns a você que não está se divertindo de outra forma. Espero que aqui seja uma diversão também, que seja algo agradável esses momentos aqui. Você que está aqui buscando saúde, parabéns. Tem muita gente aí curtindo o feriado de N Formas e você está aqui comigo buscando saúde, pensando em você. E já fica uma dica. Pós-festas, né? Já passou Natal, ano novo. Já vai para dois meses aqui. 2023 está engrenando. Infelizmente o Brasil engrena depois do carnaval, né? Mas tudo bem. Então se você comeu demais ou está comendo demais, mesmo nesse feriadão, mais um motivo para se desintoxicar, para limpar o seu fígado. O fígado desempenha mais de 5 mil funções no nosso corpo. E muitas vezes a pessoa está com uma congestão que leva às inflamações. Dentre elas, né, nós temos, dentre os sintomas, nós temos a enxaqueca, zumbido no ouvido. Às vezes a pessoa está com zumbido no ouvido e melhora fazendo um detox. O que mais? Melhora a circulação, o colesterol normaliza, a glicemia normaliza. Principalmente quem está ali num pré-diabetes, a resistência insulínica. Vai limpar o fígado, então, vai eliminar a gordura no fígado. Enfim, temos vários caminhos de processo. Vai depender do seu interesse, da sua dedicação. E Elza também vai ajudar na insônia. Elza pediu aqui uma dica para a insônia. Também vai ajudar muito na insônia fazer um detox. Como eu disse, tem várias formas de fazer o detox. E temos métodos que aceleram o detox. Quer ver um método muito bom para ativar o sistema linfático? Detox depende muito do sistema linfático. Que é o sistema que drena o nosso sangue. Drena a parte líquida do nosso sangue. Vai levar para os rins. Então, 70% do detox ocorre no fígado. 70% do detox ocorre no fígado. 20% do detox ocorre no intestino. 10% aí sobrou para os rins, pele, sistema linfático. O sistema linfático vem carregando, despejando. Mas nós temos que pensar no sistema excretor. E até os pulmões também, claro. O gás carbônico. Mas a maior parte do detox está no fígado e no intestino. Por isso até a desintoxicação hepática, limpeza hepática do Dr. Andrés Moritz é excelente. Tem um resultado ótimo em todos esses sentidos aí. E aí, se nós precisamos drenar o sistema linfático, ativar a circulação, já pega uma dica que vai potencializar o detox e vai tratar, por exemplo, a insônia. Qual é essa dica? Escalda pés. O escalda pés é fantástico. Fantástico. Faz o escalda pés à noite com chá de chapéu de couro na água. Escalda pés alternado. Água quente e água fria. Você vai ver que o resultado vai ser incrível. Vai melhorar o sono e vai ativar a destoxificação. Esse processo. case-p é claro que há muito tempo. E aí, vai melhorar o sono.